Você vai acompanhar agora uma história, uma confusão que aconteceu no bairro Luizote, tudo causado aí por uma discussão no trânsito. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é o Vinícius Lemos, ao vivo conversando comigo. Porque, Vini, a gente tem até algumas imagens aí que foram registradas logo depois dessa confusão, mas ninguém sabe direito o que aconteceu, né? É, a gente, nesse caso, a gente tem um relato de um dos envolvidos, que é o motorista, ou que estava no carro, porque o motociclista, que também está envolvido nessa confusão, sumiu, ele fugiu. A polícia registrou uma colisão entre um carro e uma moto, uma pequena colisão, que, em tese, não justificaria tudo o que aconteceu. A gente entrou em contato com o motorista do carro, ele contou à nossa produção que aconteceu o seguinte, ele estava parado e ia fazer uma conversão. De repente, o motociclista chegou saindo da calçada e acessando a via, acessando a rua. Ele deu a passagem para o motorista, o motorista acelerou o veículo. Logo, quando ele acelerou, que ele arrancou o carro, ele ouviu o motociclista dizendo que iria destruir o carro dele. Ele não entendeu nada. Desceu, olhou para ver se tinha alguma marca de batida. Não tinha nada, pelo menos ele não percebeu. A partir daí, o motociclista usou o capacete e começou a golpear o veículo, inclusive destruindo vidros desse carro, né? Depois, ele simplesmente fugiu, desapareceu e ninguém entendeu muito bem o que tinha acontecido. O motorista ficou no prejuízo. Ele esperou a polícia chegar e, dessa forma, registrou essa ocorrência a respeito dessa, obviamente, dessa batida e também dessa destruição que acabou acontecendo aí no carro. Situação bem difícil até de saber o que realmente aconteceu, viu, Loura?